Dorme e fecha esse olhar Entardecente Não me escutes nostálgico a cantar Pois não sei se feliz ou infelizmente Não me é dado beijando te acordar Dorme e deixa os meus cantos delirantes Dorme que eu olho o céu a contemplar A lua que procura diamantes Para o teu lindo sonho ornamentar Na serpente de seda dos teus braços Alguém dorme ditoso sem saber Que eu vivo a padecer E o meu coração Feito em pedaços Vai sorrindo ao teu amor Mascarado desta dor No teu quarto de sonho e de perfume Onde vive a sorrir teu coração Que é teatro da ilusão Dorme junto aos teus pés O meu ciúme É enjeitado e faminto Como um cão O meu coração É enjeitado e faminto O meu coração É enjeitado e faminto Dorme e faminto Dorme e deixa os meus cantos delirantes Dorme que eu olho o céu a contemplar A lua que procura diamantes Para o teu lindo sonho ornamentar Dorme que eu conheço Pa, onde vem Dorme que euvo É enjeitado É enjeitado e faminto É como um cristal A lua Dorme que euerus